Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Olá! A tecnologia é uma aliada quando o assunto é educação. São várias as ferramentas que podem ser utilizadas pelo professor em sala de aula para auxiliar na construção do conhecimento. O desafio é readaptá-las à realidade dos alunos e capacitar os profissionais para explorar todas essas possibilidades. No Faça a Diferença de hoje, você vai conhecer uma iniciativa que leva a robótica para a sala de aula na educação infantil. E como é o trabalho realizado no Centro de Educação Profissional São João Calabria para qualificar os jovens na área de manutenção de computadores e redes. E ainda, uma entrevista com a doutora em educação Cíntia Inês Bol sobre a tecnologia aplicada à educação. A robótica como forma de auxiliar na educação é um dos grandes debates abertos no Brasil. Em países mais desenvolvidos, este método já é uma realidade, pois a maior parte da população tem acesso às novas tecnologias. Aqui em Porto Alegre, algumas escolas começam a investir nessa área. O Colégio Rosário é um exemplo. A robótica já era disponibilizada como atividade extra-classe. Agora faz parte da aula de educação infantil. Confira! Em 2015, o Colégio Rosário adotou no ensino infantil um novo instrumento pedagógico, a robótica. O desenvolvimento da matemática, da cooperação e da lógica ficam muito mais interessantes e divertidos quando se usa ferramentas auxiliares. Nós estamos implementando mais um suporte pedagógico para a aprendizagem. Então a robótica entra como suporte pedagógico e não como currículo. O que acontece com isso? Com isso nós estamos utilizando uma ferramenta ou um novo instrumento para que as crianças possam estar aprendendo. No caso da educação infantil, a robótica entra como o lúdico, mais um personagem que vem brincar conosco de fazer ventos, de se fazer de conta, de ser um personagem de algo que eles estejam estudando ou aprendendo ou lendo propriamente. A ferramenta é introduzida no ensino infantil para as crianças de 5 e 6 anos. A professora de informática, Patrícia, foi a idealizadora da iniciativa, que surgiu de uma maneira completamente inusitada. Eu acredito muito na robótica porque a gente consegue olhar, levantar a hipótese, trabalhar em grupo também e eles conseguem ter um conhecimento diferenciado porque a gente acaba brincando e levando para dentro de uma parte mais tecnológica a brincadeira, o lado lúdico deles e tentando juntar com algum projeto que as professoras estejam desenvolvendo. No caso, foi os dinossauros e os fenômenos meteorológicos. Então, aí surgiu a ideia, por que não colocar a robótica, que eles conseguem também desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade. Teve um projeto, numa ocasião, que apareceu uma borboleta morta dentro de uma sala de aula e eles gostariam de dar asas e vida para essa borboleta. E aí eles pensaram, como que a gente poderia dar asas e vida para essa borboleta. Aí eles resolveram me procurar e eu pensei, por que a gente não faz então um robô que simule uma borboleta. Então, as crianças em sala de aula construíram asas, nós colocamos no robô e aí a gente conseguiu fazer um programa para o robô que ele conseguisse mexer só as asas. Então, foi uma maneira da gente fazer, da asas à imaginação, no caso, né. A robótica, enquanto aprendizagem, a matemática é uma das principais, enquanto curricular, porque ela vai trabalhar também um suporte da programação. E aí vamos trabalhar a lógica, alguns comandos de programação, mas isso, no nosso caso, extra classe. Nós oferecemos, enquanto trabalho de quinta em diante, a possibilidade de fazer robótica educacional. E aí, então, nós temos, usando o Lego, usando alguns materiais e programação. A partir do estudo sobre a pangeia e os vulcões, os pequenos começaram a perguntar sobre os dinossauros. Então, surgiu a ideia de montar um robô que andasse e depois se transformasse no animal pré-histórico. Nós fizemos o projeto sobre os dinossauros, que foi um projeto analisando a questão do interesse das crianças. Eles gostariam de estudar dinossauros, animais, o mundo. Então, analisando a educação, né, de uma proposta de educação integral, aliando todas as áreas do conhecimento, eu propus, então, o projeto dos dinossauros ao homem. Então, alguns questionamentos das crianças, né, sobre os dinossauros, como que eles eram, onde viviam, se todos eram iguais. Se crianças já são agitadas normalmente, quando aprendem algo novo, essa ansiedade se multiplica. Ainda mais quando a novidade é um robô que se mexe. Mas eles aprendem rápido e já querem mostrar o que sabem. Com a ajuda da professora, Martina e Vicente montam e ligam o robô-dinossauro. A gente tem que ver quantas peças para colocar certo para ele andar. Esse é o motor. O trabalho com os robôs, ele proporciona o conhecimento lógico-matemático, o trabalho em grupo, né, analisando a questão da colaboração e da cooperação entre os alunos. Então, essa questão da tecnologia na educação, né, ela proporciona essa linguagem como uma nova forma de conhecer e intervir no mundo. Por isso a importância do trabalho das tecnologias como ferramenta pedagógica na escola. Além do dinossauro, outro robô foi introduzido para os pequenos aprenderem como funciona o disco de Newton. Ele mostra de maneira lúdica como são produzidos tornados e o arco-íris. Ele tem um disco que fica em cima do robô. Aí ele, se botar o disco de Newton, aí ele vai girar bem rápido. Aí ele vai ficar que nem um ar branco. O disco de Newton, foi o Newton que fez ele. E o que acontece com o disco? Quando ele gira, fica branco, mas não ficou. Para a gente ver o negócio girando bem rápido, porque a prof tentou girar com o dedo, mas não deu. A velocidade do disco precisa ser alta para que ele fique branco. Por isso, o robô foi importante para que as crianças pudessem visualizar e entender o processo. Nós pensamos no robô porque nós tivemos um estudo sobre Isaac Newton, sobre a teoria da luz, porque surgiu aquela curiosidade sobre o arco-íris. Então, no disco de Newton, nós teremos que fazer aquele disco girar bem rápido e nós não conseguimos fazer isso só com o dedo ou com o lápis. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer um robô, juntamente com a professora Patrícia, para dar essa tecnologia para fazer o disco girar bem rápido. Qual é um número bem pequeno que a gente pode fazer o disco? Um. E aqui vai começar do 10. Então, a gente vai colocar o número 10 para o disco sair, para ele começar a rodar bem devagar. Pode ser? Então, aperta lá no laranja. De novo no laranja. E agora coloca aqui, até a gente achar o número 10 aqui. Como é que é o número 10? Um e zero. Um e zero, isso mesmo. Aí, agora no laranja. O disco está rápido ou está devagar? Não. Ele ficou branco? Não. Além de aprenderem sobre ciências e matemática, o trabalho em equipe e a lógica também são trabalhados. Os alunos montam um robô sem perceber que estão exercitando raciocínio, que é muito importante de ser trabalhado desde cedo. O importante era eles analisando as peças, o tamanho das peças, o que era menor, o que era maior. Eles conseguiam quantidade. A gente olhava e fazia aquela parte. Aí, uns ficavam no computador e uns a gente ficava montando. Aí, a gente escolhia uma parte, aí a gente montava aquela parte. Eles tinham um manual, né? Porque seria difícil a gente criar um robô daquela maneira como a gente gostaria. Então, nesse manual, eles tinham, de repente, que escolher. Entre todas as peças, eles tinham que procurar. As peças que tinham 15 furos, as peças que tinham 13 furos. Então, isso era importante na questão deles contarem quantos furos cada peça tinha. E todas as peças estavam distribuídas no tapete. Então, eles pegavam a peça na hora certa e tinham que contar quantas. E depois, eles tinham que encaixar as peças que eles tinham selecionado para poder montar o robô. O nosso sistema educacional exige decisões, políticas e atuação em muitas dimensões. Hoje, aqui no Faça Diferença, nós vamos nos deter apenas em tecnologia aplicada à educação. E eu converso agora com a professora, doutora em educação, Cíntia Inês Bol. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Marisa. Vamos começar perguntando como esta incidência de novas tecnologias, tecnologias da informação, estão entrando nas salas de aula. Elas estão entrando basicamente nessa perspectiva da comunicação. Muito mais que tecnologias da informação, elas são tecnologias da informação e comunicação. Elas estão entrando no intuito, no desejo de fazer com que a gente possa ficar mais próximos dos nossos amigos, dos nossos desejos, das nossas expressões, daquilo que a gente quer comunicar de quem eu sou nesse mundo para o mundo. Então, esse é um processo muito forte no nosso cotidiano, que pode-se ver onde nós vamos nos lugares que nós nos encontramos. Sempre tem duas, três pessoas que estão mostrando as suas fotografias, os seus vídeos, estão rindo, estão discutindo. Grupos de pesquisas cada vez mais estão se aproximando através das tecnologias. Então, muito mais que tecnologias da informação, a gente tem essa perspectiva forte que é tecnologias da comunicação, do desejo comunicativo que é próprio do ser humano. Como é que os professores conseguem harmonizar uma aula e conteúdos programáticos quando a maioria dos alunos detém um celular, com Facebook, com Twitter, aquilo tudo pipocando ao mesmo tempo, como passar conhecimento num ambiente desses atualmente? Como construir conhecimento nesse processo? Bom, se a gente não faz dentro da sala de aula, não significa que ele não aconteça, ele continua acontecendo. Esse processo comunicativo que a rede oferece, ele basicamente, ele oferece condições para que outras aprendizagens aconteçam, que não só aquela dentro do espaço escolar e muitas vezes protagonizada por livros, por gizes, por cadernos, por lápis. Então, esse como depende de vários fatores. Eu destacaria nessa perspectiva do como a questão das próprias políticas educacionais. porque há um tempo atrás nós tínhamos algumas leis que nos proibiam de usar os celulares, que no contexto que elas foram criadas, cada uma delas, não só de Porto Alegre, como também no estado do Rio Grande do Sul, elas falavam em que não se pode usar celular na sala de aula. Só que naquele contexto em que elas foram criadas, o celular era praticamente para falar, para emitir mensagem, não havia esse processo rápido, comunicativo, e nem essa possibilidade de ir além da informação. A comunicação era um pouco recortada, se a gente for considerar o quanto avançou de lá para cá. Hoje a gente fala nos celulares, mas nos celulares enquanto celulares inteligentes. Smartphones conectados à internet. Então, o que nós temos? Nós temos uma tecnologia que está aí, está pronta para estar dentro da sala de aula. A gente tem políticas educacionais de distribuição de tablets, do computador, um computador por aluno, não só para tablets, não só para aluno, mas também para professor. Isso faz parte do programa, aquele programa do MEC. Em que fase está esse programa? Já houve essa distribuição? Já houve. E a gente enfrenta de novo uma barreira grande nas escolas, que não é muito diferente do que houve quando nós tínhamos os PCs nas escolas, os antigos laboratórios, onde a gente precisaria ir até uma máquina para poder dizer para ela o que a gente quer. Hoje o tablet está conosco nesse movimento. O aluno leva isso para casa? Pois é. A gente tem visto que esses tablets estão nas escolas, mas muitos deles, assim como aconteceu da outra vez, eles estão dentro, ainda encaixotados, dentro de algumas salas. As pessoas receosas com o uso desse dispositivo. Por quê? Por vários fatores, entre eles que quando esse computador, esse dispositivo móvel, ele fica responsabilizado para o aluno ou para o professor, ele pode ser alvo de roubo. Então, ele não tem, em primeiro lugar, ele não tem segurança nesse trânsito desse documento. Esse é um fator importante, quer dizer, poderia haver um outro tipo de proposta política em que o professor ou o aluno não se responsabilizasse totalmente caso acontecesse uma situação nesse porte. Também, o próprio hardware dos dispositivos, muitas vezes, eles não têm espaço para o que se quer fazer. Muitas vezes, o software é um software também que os professores não têm condição de uso, no cotidiano de uso. Ele tem que, muitas vezes, é um software livre de pouco conhecimento do professor, então ele acaba tirando esse software livre e colocando um software proprietário. E também, por vários outros fatores que é a própria questão de fazer download ou os programas que estão ali dispostos. Então, muitos programas interessantes que os professores poderiam estar usando com os alunos, eles poderiam ser feitos downloads no próprio ambiente escolar. Mas a gente tem visto que, na escola, muitas vezes, o sinal da internet vai até a porta da escola, ou ele fica restrito só à secretaria. Assim como os computadores, antigamente, os PCs chegavam e eles ficavam na secretaria, quando a gente ia visitar os laboratórios escolares, os computadores que seriam pro laboratório, muitos deles estavam fechados, encaixotados, mas na secretaria funcionava. Então, muitas vezes, nas escolas aqui do Estado e do país também, o sinal da internet chega só até a secretaria. E os professores já estão capacitados para esse tipo de tecnologia? Eu te diria que sim. A gente tem visto, através de pesquisa, que o professor tem esperado muito mais do que as capacitações que a gente pode chamar de formações têm oferecidas. Muitas vezes, elas ficam restritas no ligar, desligar o computador, gravar senha. Há um certo despreparo no entendimento do que o professor espera dessa tecnologia, que não é mais desse cunho técnico especificamente. Ele quer saber o que ele pode fazer com o tablet dentro da sala de aula, considerando os conteúdos escolares que ele está trabalhando. Então, uma das coisas que a gente faz nas disciplinas que eu ofereço e nas formações que eu vou, em alguns lugares, trabalhar com os professores, é ajudá-los a criar os aplicativos móveis para estarem baixando, depois para estarem usando nos seus tablets. Então, na verdade, houve uma inversão. Um grande investimento em equipamento para as escolas, para os alunos. E pouca formação. Pouca formação no sentido de ir ao encontro do que o professor espera. Porque muito mais que o acesso ao computador hoje, que era algo que recorrentemente nas políticas públicas se via, a preocupação do professor ter acesso ao computador, hoje a discussão maior na educação é a permanência desse computador ou desse dispositivo móvel na educação. Então, o professor muitas vezes tem o tablet, tem o computador para trabalhar com o aluno, só que ele não consegue permanecer com esse material dentro da sala de aula. Porque ele não é, não existe um canal muito dialógico entre o que o professor espera e a política pública. Precisa aí, então, uma reestruturação completa do que se ensina, não é isso, professor? Eu acredito que sim. Eu acho que, mais uma vez, a gente vê que as políticas públicas, quando elas vão ao encontro do professor, quando ela se propõe a ouvir o que o professor tem a dizer, o que o incomoda, qual é o motivo que o tablet está sendo, então, entrando na minha disciplina, como é que ele pode me qualificar e qualificar o nosso trabalho, como é que ele pode agregar ao processo comunicativo. Quando o professor é convidado a discutir pedagogicamente o uso desses dispositivos, a chance de que essas políticas, esses programas, dêem certo é muito maior. Isso não ocorre? Digamos que ocorre, mas não na proporção necessária. Porque, muitas vezes, as políticas são feitas por alguns especialistas, e são meus colegas também, mas que, muitas vezes, esses especialistas têm dificuldade de estar com o pé na sala de aula. Então, a gente que fica em estágio, eu sou professora há 25 anos, e adoro ficar próximo a esses professores que estão em sala de aula. Agora, a gente está na Pedagogia à Distância de novo, que é um programa que foi desenvolvido pela CAPES, vinculado à Universidade Aberta do Brasil. O EAD. Exatamente, do EAD, que são para professores que estão em serviço, mas ainda não têm licenciatura em Pedagogia, por exemplo. Então, a discussão desse professor, quando ele se utiliza da tecnologia, ela se apresenta num outro lugar que não no uso pelo uso. Porque o professor, recorrentemente, ele discute o uso da tecnologia em sala de aula. Por quê? Porque ele quer ver o que isso pode qualificar o seu trabalho ou não. Não é para dizer, eu uso o computador, eu tenho dispositivo, eu tenho um aplicativo. Ou seja, como ensinar melhor, seria? O melhor vai depender nesse sentido, quer dizer, qual é o objetivo dessa tecnologia dentro da sala de aula. Então, ele não quer fazer propaganda. O objetivo do professor não é que saiam por aí dizendo, ah, olha, na minha sala de aula eu tenho um tablet, todo mundo pode usar o celular. Ele se preocupa como pode ser usado, de que forma garantir que esse documento, ou esse aparelho, ou essa proposta que está dentro desse dispositivo pode melhorar o cotidiano da vida escolar e dos seus conteúdos. Uma outra questão até recorrente é que muitos afirmam que a linguagem utilizada pela internet, com as suas abreviaturas, com as suas forças, né, ou forças ou frágeis expressões, atrapalha o ensino. Não, de forma nenhuma. A senhora pode falar a respeito? O nosso objetivo, enquanto nós estamos aqui conversando, por exemplo, eu estou me movimentando, é o meu olhar, é o meu cabelo, é a minha mão, todo esse aparato, ele me diz, ele auxilia na construção da ideia que eu estou desenvolvendo junto contigo, né, nesse lugar aqui, que a gente pode chamar, entre aspas, de presencial. No mundo digital, ou nesse mundo da tecnologia, da informação e da comunicação, outros aparatos se tornam necessários, para que eu possa dizer o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, como eu estou me sentindo. Então, são encontros dialógicos num espaço e no outro espaço que se complementam. Nesse sentido, não se pode dizer que atrapalha, né, o aluno tem que ser, como o Paulo Freire também dizia, a gente respeita essa sabedoria popular, só que a gente também tem o direito de informar a ele que essa escrita, essa fala, essa postura não é adequada nesse documento do papel impresso, nessa letra que eu estou fazendo, nessa escrita. Agora, o professor não pode recortar como se isso não existisse do cotidiano do aluno, porque ele mesmo se utiliza, né, quantos de nós colocamos sempre um pontinho, uma vírgula e um parênteses para mostrar que está piscando o olho e rindo. Então, isso já faz parte do cotidiano. Professora, para encerrar, nós estamos, eu não posso deixar de perguntar, existe uma idade mínima para começar a usar? Não, nós estamos em plena inclusão digital. Prens, que é um estudioso grande da área, que ele mesmo ressignificou a ideia de nativo digital, onde ele fala que muito mais que entrar na era digital, que ele considera que todos nós já estamos nela, e eu concordo com isso, nós precisamos saber o que fazer com essa possibilidade. Então, muito mais que nativo digital, é importante que nós pensamos junto com ele, ao ponto de que as tecnologias podem nos qualificar e no melhorar o nosso cotidiano, para que a sabedoria digital possa encontrar todos os espaços possíveis nesse mundo que a gente vive e frequenta. Muito obrigada, professora. Foi excelente a nossa conversa. Teríamos mais assunto, mas nosso tempo acabou. Conversei aqui com a professora Cíntia Inês Bol, doutora da URGS. Trabalha especificamente com tecnologia aplicada à educação. Obrigada, Suzana. Há mais de 50 anos, o Centro de Educação Profissional São João Calábria vem oferecendo oportunidades para estudantes de comunidades carentes. O curso de manutenção de computadores e redes é uma das alternativas disponibilizadas. Além de iniciar a capacitação para o mercado de trabalho, ele traz ainda um diferencial. É o que você vai conferir na reportagem. A tecnologia vem se mostrando eficaz para áreas além do entretenimento. Para os educadores, ainda é um desafio fazer com que adolescentes utilizem o computador para adquirir conhecimento. Mas esse não é o caso dos alunos do Centro de Educação Profissional São João Calábria. O objetivo do curso é oferecer uma oportunidade para que jovens estudantes possam começar a capacitação profissional e usar a tecnologia a seu favor. Esse curso é a manutenção de computadores e rede. Ele tem duração de 360 horas. A ideia é inserir os jovens ou uma iniciação profissional para jovens que são de escolas da rede municipal de Porto Alegre. A gente tem uma parceria com a prefeitura, com a SMED, desde 2011. Então, é uma iniciação para a futura colocação deles no mercado de trabalho. O que eu percebo nos jovens, eles têm bastante conhecimento da parte tecnológica, só que eles não sabem como utilizar isso no dia a dia. Na questão do Facebook, de todas as mídias, redes sociais, inclusive ferramentas voltadas para o mercado de trabalho. Então, aqui no Calábria, a gente tenta trazer para eles, pelo menos, uma forma que eles possam perceber como é que é buscar um mercado de trabalho, o que é que eles estão exigindo desse conhecimento de informática. Roseli é pedagoga com pós-graduação em gestão escolar. Ela atua no centro há cinco anos e acredita que a informática deve ser bem trabalhada por professores capacitados. Alan é um deles. Ele é técnico de informática e professor há quatro anos na instituição. Os dois são unânimes. A tecnologia ainda precisa ser mais explorada nas escolas convencionais. Mas quando bem trabalhada pelos professores, pelos instrutores, como é o nosso caso aqui, acredito que seja bem importante. E hoje é muito fácil de ter acesso pelos celulares. Existem vários espaços públicos que também disponibilizam acesso à internet, principalmente. Então, é muito fácil. Basta ser trabalhado. Acho que depende também dos professores, dos professores das escolas e também de espaços como é o nosso, que existem em outras instituições que também fazem um trabalho bem legal, em Porto Alegre. Então, acredito que sim, que é bem importante. Então, acho que as escolas devem investir mais nessa parte da tecnologia. Acho que eles deveriam utilizar esses meios de lazer, mas também aplicar em conhecimentos. A oportunidade vai além da técnica de capacitação para o mercado. O principal diferencial dos cursos é a transmissão de valores. Durante as aulas, a disciplina é sempre enfatizada porque contribui não só para o comportamento no ambiente de trabalho, mas também para a formação pessoal dos estudantes. Eles também exercitam a capacidade de falar em público, por meio de apresentação de trabalhos. No primeiro momento, a gente diz que eles chegam primatas, assim, né? Eles têm um pouquinho de dificuldade. Mas, no máximo, 30 dias a gente consegue perceber claramente a mudança, né? Até porque a gente tem uma autonomia de trabalho que muitas vezes nas escolas não tem. Aqui eles estão, eles não são obrigados a estarem aqui. Eles estão aqui porque eles querem. Eles estão aqui porque eles querem mudar de vida, né? Todos são oriundos da periferia de Porto Alegre, né? E que talvez não tenham tantas oportunidades. Quem está aqui está tendo uma oportunidade diferenciada, né? O curso dura 360 horas e em torno de um semestre. São cerca de 20 alunos por aula, entre 13 e 15 anos. Eles estudam na rede municipal de ensino e a maioria mora em bairros da periferia de Porto Alegre. Muitos sempre gostaram de informática e quando a possibilidade surgiu, eles aproveitaram. Eu aprendo um pouco sobre o Prod Comando, né? Aprendo também a formatar computador, instalar programas, softwares e um monte de coisa. Queria fazer uma faculdade de tecnologia, aprender mais coisas. Bom, a gente aprende aqui muitas coisas que a gente não aprende na escola, né? Aqui a gente aprende a mexer, arrumar computador, a formatar. A gente está aprendendo coisas que a gente não tem chance muitas vezes, né? Eu sempre sonhei em fazer um curso de informática. Eu sempre procurava, daí não tinha, daí agora que surge uma oportunidade para mim aqui, eu vou conseguir. Bastante coisa, a gente aprende a formatar. A mexer, que eu falei nesse dia, teve um caso que a gente teve que, faltou uma luz aqui no curso e tive que pegar um computador na outra sala e arrumar aqui. Foi bem legal, porque a gente aprendeu a botar essas coisas. Se eu fosse fazer esse curso, minha mãe estava precisando que eu fazia o curso daí, eu estava precisando que se fosse pagar para fazer esse curso, esses 6 mil. Daí eu tenho um portátil de colégio, calabria, daí eu me botou. O Faça a Diferença desta semana fica por aqui. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho